Nesse vídeo eu vou estar te mostrando como que você pode fazer para estar removendo do seu painel de notificações essa mensagenzinha aqui de novo correio de voz de forma fácil, beleza? Bora pro vídeo! Bom galera, me chamo Arlon Oliveira, seja muito bem-vindo ao canal Manual Tech. Não vou ficar pedindo pra vocês deixar like nem se inscrever no canal porque eu sei que vocês clicaram pra ver o vídeo, então sem enrolar, bora pro vídeo. É verdade. Aproveita e deixa o like e se inscreve no canal, beleza? Não se esquece de me seguir lá no Instagram, certo? Bora pro vídeo! E bom galera, quem é mais antigo aqui no canal já deve ter percebido que eu já fiz um vídeo sobre isso só que eu estou fazendo novamente porque o vídeo deu muito certo e eu quero fazer de forma mais explicada pra vocês e com a qualidade, é claro, melhor de vídeo. Então galera, você vai precisar estar entrando nas configurações do seu celular ou estar entrando aqui nas configurações você vai estar acessando os seus aplicativos e vai estar clicando nesses três pontinhos no canto superior direito e vai estar clicando aqui em mostrar aplicativos do sistema então é só você pesquisar por configurações de chamada configurações de chamada aqui, achei então você pode estar clicando aqui em forçar parada e você vai perceber que a mensagem vai estar saindo dali cliquei em forçar parada a mensagem acabou de desaparecer, beleza? Então essa mensagem pode estar voltando a vir para equipar as notificações do seu celular mas daí basta apenas que você faça o processo novamente nas configurações de chamada e força parada que essa mensagem vai estar desaparecendo novamente, beleza? Bom galera, é claro que existem outras maneiras pra você fazer isso, né? só que essa é a mais fácil que eu encontrei pra estar passando pra vocês uma das maneiras é você poder ligar pra sua operadora e você pode estar resolvendo isso mas essa mensagem chata você pode estar resolvendo de maneira muito fácil aí dessa forma que eu te ensinei Bom galera, se você está aqui até o final do vídeo eu tenho que te agradecer muito estamos chegando perto aí dos mil inscritos se você não é inscrito ainda, se inscreva que vai me ajudar muito a ultrapassar a barreira dos mil inscritos aqui no Youtube é isso aí se gostou deixa o like para ajudar o vídeo e me segue lá no Instagram que a gente pode estar se conhecendo melhor por lá, beleza? arroba manualtech10 um grande abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau